Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé Nada é impossível Eu não vou viver pelo que sinto Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre está E tudo pode realizar Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti Nada é impossível Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé Nada é impossível Eu não vou viver pelo que sinto Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre estás E tudo pode realizar Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti Nada é impossível Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé Nada é impossível Boa 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 Jesus, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos te abrem, murales caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Crer em ti, crer em ti, Jesus, eu crio.